A inauguração aqui da capela aqui de Santa Maria O idealizador aqui dessa capela foi o Natan Bom, hoje já tem muita gente reunida aqui Tá tocando aqui o conjunto Falta de Fôlego Que é composto pelos irmãos do Natan E pra quem não conhece o Natan, o Natan é esse que tá aí Você chega bem devagarinho Todo mundo está reunido aqui Do meu olhar É parecendo um bicho macio Querendo se aconchegar Do meu ajuda a guarda de bobeira Abriu uma porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito A janourinha já peito pra você morar Do meu ajuda a guarda de bobeira Abriu uma porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito A janourinha já peito pra você morar Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão é da soltão Estamos aqui em Santa Maria Essas aqui são as primas da Zenilde Elas vieram aqui especialmente Na inauguração da capela Agora vejam bem, elas moram em São Paulo Vieram de São Paulo Exclusivamente pra inauguração Da capela Ele narra Ali é a senhora Iracema Iracema Oi Iracema, prazer A dona Zenilde Ali é a Luzineide Tem um bebezinho ali muito lindo Ali tá o Capitão Spock Capitão Spock? Parece, não parece? Fala a verdade Aqui é o filho da Luzineide Esse aqui é o marido da Edna Como é que é seu nome mesmo? Walter Walter Walter, eu fiquei sabendo que ele é estudante Muito estudioso Aqui é o Guilherme também Ó, Guilherme tá aqui escondido, rapaz O Guilherme, isso aqui, ó Ah, tá aqui o rapazinho aí Isso aí Esse é o homem do gado Esse homem aqui é o mais de sorte do mundo Tô com muita sorte Já ouvi contar a história dele Aqui é o maior acontecimento do ano aqui em Santa Maria Inauguração da Capela Aqui tem várias pessoas aqui Temos aqui o Ivan Valeu, seu Doge Aqui é o senhor Tadeu Aqui é o senhor Tadeu Acabei de conhecê-lo Pessoa muito boa Todo mundo aqui reunido Para o maior acontecimento de Santa Maria Do ano 2000, hein Inauguração da Capela Tá ali a Capela Foi, é... Promovida pelo senhor Natan Essa festa aqui, muita gente Vocês podem ver aí Que tem muita gente aqui presente Para a inauguração aqui da Capela Muita cerveja Agora tá na hora do jantar Logo após o jantar Nós vamos ter a missa Já ouvi o batizado aqui Pelo padre aqui da parota da região Como vocês podem ver aqui Todo mundo reunido Tomar aquela geladinha Como é que tu quer que eu saia? Desse jeito mesmo Assim tá bom? Ou quer que faça uma flor? Não, tá bonito assim Tá bonito Tá bonito Pode ser que ele não queime aí Não, não Mas a fita Pode ser que ele não queime Precisa abrir, pegar ela lá A gente tem um calma aí Não, você tem o D10 Não, eu nunca fui ver Não, eu ainda não vou pra isso Não, eu não vou não Não, cara Não, eu só vou agora 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 Só vai ter É, só vou ter 3 a 0 Eu trabalhei um Aí eu pedi 3 a 0 3 a 0 Tudo bem Agora o Palmeiras Com a partida ganha Tá vagando O pior É que quando tava 3 a 2 o Palmeiras A inauguração da Capela De Santa Luzia Aqui está a procissão Que saiu da casa do Natan Está a caminho da Capela Esta Capela aqui Foi uma iniciativa do Sr. Natan Como eu já disse Ali já tá o Vigário Já postos Ele vai começar Vai começar daqui a pouco A missa A primeira missa celebrada Na Capela de Santa Luzia Ali vai a imagem Da Santa Luzia Ali vai a imagem De Santa Luzia Uma festa muito bonita Muita gente aqui presente Essa imagem de Santa Luzia Essa imagem de Santa Luzia Isso aqui foi um projeto Que já vem de muito tempo Todos os moradores Aqui de Santa Luzia Viva a nossa cerveja Viva Viva o povo de Deus Aqui presente Viva 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 Senhora Santa Luzia, Vem, de Deus, já é na Céu, Senhora Santa Luzia, Vem, de Deus, já é na Céu, Senhora Santa Luzia, Vem, de Deus, já é na Céu. Tô na comunidade de Senhora Santa Luzia, tá aqui presente hoje, é uma comemoração assim, muito bonita. Essa capela aqui já é feita. que Deus abençoe, senhora santa, bendita e louvada seja, bendita e louvada, amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora santa, bendita e sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, santa Maria, amém de Deus, rogai por vós, pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, Santa Luzia, agora vamos deixar os fogos para nós que tivés cantando, para os cantos, para os saltos, podermos rezando, ouvindo a palavra de Deus, vamos permanecer em silêncio, então quem está distante, vamos ficar próximo do altar, da Capela Santa Luzia, para darmos início a essa grande celebração de bênção, inauguração da Capela Santa Luzia. Fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna, que vos é consagrado, e renovamos nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre dos males, e possamos nos aproximar de vós com o coração puro, primeiro a vossa graça, por nosso Senhor, isto o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Enquanto... Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o amor... É... Aí, o Natan, danoço... Pessoas aqui, deixa eu ver se eu acho que é isso, não posso? As pessoas, são agradecimentos... Negócio que não é ensaiado, é assim mesmo. Então, são agradecimentos especiais. Ao José Augusto, meu compadre José Augusto e Valdimê, ao Pedro Neto, que me parece que não está presente aqui, as pessoas contribuíram com essa construção. E vou contar muito, não é? Eu peguei ainda agora, né? Gonzaga Carvalho, Dona Mira, Edson, Elvesse Goretti, meu compadre William Duarte, Antônio Magro e família, Armini e família, Zé Alberto e Vera, aos pedreiros, os carpinteiros que por aqui passaram, ao Ivão, seu barco, Irassema, a Santa Maria em geral, o povo da comunidade aqui, que todo dia passou aqui, botou uma pedra, valeu. Só foi concretizada com um pequeno raciocínio aos meus irmãos, que todos os dois estão... E o Antônio Neto, da Turmina Libero. E, com ti, eu queria... Não está aqui, mas ao José Nildo Monteiro, ao Riva do Vavá, a Nilda, que está aqui, mas o Dedé, que é o esposo dela, não está, leva também esse nosso agradecimento. Os casais incontristas, que se deslocaram lá no Rio de Janeiro, a 162 quilômetros, e vieram aqui, concrevisar e confirmar o carinho que tem por a gente. A Rosa e o Sabino, né? Ao Afonso e a Sessi, a Socorrinha e o Feitosa Ficou Lá, a Maria Rosemiro, esses aí são gente da gente. O que você reza? Deste ano, me bate no meu coração Fiz aquele um alegro Agora que a boa vida Cê pega a música O que você reza? Vem por passar E com ele carinha Nós dois juntos se parar Nossos passos pelo chão Não vem pior, não vem pior, não vem pior. Não vem pior, não vem pior. Não vem pior, não vem pior. Não sei mais quem, ainda bem não sei quem, que eu não conheço. Também não sei quem é. Seu João, está aqui também. Todos aqui, agora vai dar início ao leilão. Como é Guarana, a gente vai arrematar a leitura lá. A gente vai dar início ao final dos milhos, esperamos aqui para o leitura. A gente vai dar início ao leitura, para que o sobrinho. Oi, tio. Oi, tio. Aqui ali é Zenil, de Santana. Oi, meu Deus do céu, esse olho, aquele ali. Queria que eu nascesse sem olho, é? É. Esse aqui também vai fazer parte do leilão. Esse aqui também vai fazer parte do leilão, é? Você filmou tudo, foi e foi. Depois que ele faz uma fita para mim, você sabe, eu compro a fita e aí dou para vocês. Você chopear para mim. Tá bom. Eu só me pôr. Aqui o dormitório. Aqui o dormitório aqui da festa de Zenil, que é o rapazinho dormindo aqui. Ali é a Milena, que também está dormindo. Ali é a mais linda. Ali é a Fernanda. Esse aqui é aluna rara, é? Esse aqui é aluna rara. Continuamos aqui no dormitório. Aqui o irmão está aqui igual eu. Sando a botuco do menino. Oi. Aqui estão os filhos do irmão. Estão dormindo com o manchinho. Vai arrumar os arredes. É para colocar mais crianças.